Glória a Deus, eu cumprimento o povo de Deus na paz do seu Jesus, eu convido você a orar comigo nesse momento, apresentar a sua família, o seu lar, o trabalho onde você trabalha, o teu ministério, a tua vida na presença de Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, Senhor eu te peço, eu te cramo, meu Pai eu oro, eu suplico a ti meu Pai nesta oração, que o Senhor visite os teus filhos, o Senhor visite o teu povo, a tua igreja. Quantos pais nesse momento estão enfermos, com problemas, com dificuldades e barreiras nas suas vidas, Deus vai ao encontro dessa pessoa agora que está deprimida, essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que está, Senhor, sem saber o que fazer por causa da perca, do prejuízo. Meu Deus, arranca do caminho dessa pessoa, esses impedimentos, é, Senhor, essa muralha, vai queimando, meu Deus, vai queimando, meu Pai, pelo poder das tuas mãos. Esse espírito atrapalho, do impedimento, satanás da inveja, da macumba, da feitiçaria, da maldição, oração contrária, perca suas forças, essa maldição hereditária que está nessa família. É, meu Deus, quantas pessoas que têm morrido de coração, aí o sobrinho morre, o tio morre, o avô morre, é, vai passando, meu Pai, de geração em geração. Queima, meu Pai, essa maldição hereditária, queima, meu Pai, essa pessoa que é oprimida, é, aí o Pai é oprimido, os filhos são oprimidos, por causa dessa obra maligna. O sangue de Jesus te repreende, satanás, perca suas forças, satanás do atrapalho, do impedimento, põe desânimo nas pessoas, para não buscar mais a Deus. É, em nome de Jesus, vai perdendo as forças, vai caindo por terra, o sangue de Jesus tem poder, na vida desse homem, dessa mulher, que precisa da graça de Deus, para criar seus filhos, na doutrina, no mandamento do Senhor, para que, quando crescer, seja homem, sucedidos, mulher, sucedida e abençoada nessa terra. Deus opera agora, dentro desse lar, aonde não tem mais o pão de cada dia. Opera dentro desse lar agora, meu Pai, é onde há discórdia, desunião e contenda. Vai queimando, meu Pai, essa frieza, nesse relacionamento conjugal, vai repreendendo esse desamor. Meu Deus, queima, isso é a pomba gíria, o diabo que quer trazer de vós separação, quer trazer contenda. Jesus queima ele, pelo poder das tuas mãos, queima ele. Vai operando, meu Pai, através desta oração, meu Senhor, que o Senhor possa enviar o teu anjo, esse anjo que vai batalhar e guerrear contra essas protestades do inferno. Meu Deus, abre as portas para esse homem, para essa pessoa que está em busca de um emprego. Faz milagre, meu Pai, faz milagre, meu Deus. O Senhor é um Deus que pode, um Deus que faz, um Deus que é. Não deixa o povo desistir, não deixa o povo parar, desanimar, não, meu Deus. Deus, ensina os teus filhos a levantar a cabeça e marchar. Ensina os teus filhos a ir para a peleja e, no nome de Jesus, ser vitorioso. Dá autoridade para esta mulher, meu Deus, para este homem profetizar no teu lar, na tua família. Dá a eles a unção e autoridade para expulsar, Senhor, Esse inimigo que está trazendo barreiras, que está trazendo todos os tipos de males para essa família. Os filhos, meu Pai, os filhos estão, meu Deus, cobertos por obras malignas. Tudo o que fazem não dá certo. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, meu Deus. Apoderem teu nome, meu Pai. Apoderem teu nome, Senhor. Abençoe a igreja, os membros, os obreiros, os pastores. Abençoe a Deus poderoso. Abençoe as treze igrejas deste campo. Os treze, pastor. Que o Senhor possa cobrir com tua graça, tua misericórdia. Que o Senhor possa dar a cada dia mais unção, autoridade, a sabedoria. Ó Deus, para trabalhar no campo, na seara do Senhor. Prepara, Senhor, trabalhadores. Prepara, obreiros, capacitado, obreiras. Para zelar da obra. Para ganhar almas para o teu reino. Envia, Deus, a providência. Envia, Deus, a porta de escape. Tira esse homem, meu Pai. Que está lá no OTI. Essa mulher que está entubada. Entre a vida e a morte, meu Deus. Leva o socorro. Dá aí, Senhor, uma oportunidade, mais uma chance. Sai, Espírito da Morte. Está rodeando essa pessoa. Quer matar essa pessoa com Covid. Com o acidente, a bala perdida. Com o infarto. Jesus, dá o livramento, Papai, para o teu povo. Dá o livramento para o seu povo, meu Deus. O sangue de Jesus tem poder. Crama o sangue de Jesus, minha irmã. Crama o sangue de Jesus, meu irmão. Expulsa. Esse problema na sua vida, isso não é certo, não. Se a dificuldade não é certo, não. Isso é impedimento. É levante do diabo. Para ver você embaralhado. Para ver você cheio de problema. É, para não estar na igreja. Para estar murmurando contra Deus. Levanta, porque do alto vem a tua vitória. É de Deus que vem a tua bênção. Porque ele te capacita, te reveste, te sustenta. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai operando agora, Senhor, na vida das crianças, dos jovens. Cobre com teu sangue, Deus poderoso. Livra agora das garra do opressor, do maligno. Quantas criancinhas, Pai, que passam problemas de saúde. Não sabe queixar do problema. Quantos demônios, Senhor, em Chumirim. Que perturba as crianças, os jovens. Vai queimando em nome de Jesus Cristo. Essa criança que não dorme à noite. Jesus, repreende esse impedimento, meu Pai. No sono da criança, do jovem, do adulto, do idoso. Cobre com teu sangue, meu Pai. Os membros da tua casa. Quantos estão doentes, com problemas. Arranca agora a enfermidade. Joga por terra a dificuldade. Queima eles, Jesus. Queima eles, Jesus. Cai queimando pelo poder das tuas mãos. Realiza o sonho dos teus filhos, meu Pai. Realiza esse projeto. Que há anos que essa pessoa te busca, te crama. Conserta o teu altar, minha irmã. Conserta o teu altar, meu irmão. Para que Deus cumpra as tuas promessas na tua vida. Para que Deus realize o desejo do teu coração. Ande na posição de Deus. Fica na dispensação do Espírito Santo. Para que o inimigo não venha interferir no teu milagre. Para que o inimigo não fique nos ares, batalhando para impedir tua benção. É, lembra de Daniel? Daniel estava orando. E os demônios nos ares, impedindo a benção de Daniel descer. Mas Daniel insistiu na oração. Daniel insistiu cramando. E Deus, alabai, decantaramanai. Deus viu o propósito de Daniel. Deus viu a sinceridade e a insistência de Daniel. Continua batendo na porta e continua insistindo. Deus vai te abençoar. Porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém tem o poder de impedir. Ninguém vai impedir Deus agir. Creia no teu milagre. Profetiza. Porque Deus vai fazer a diferença. Na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Fiquem todos com Deus. Na paz do Senhor Jesus.